Oi gente, hoje eu vou fazer merengue de morango com chocolate branco. É simples, fácil e fica delicioso. Nós vamos colocar em uma tigela o chocolate branco picado. Em seguida adiciona o creme de leite. Agora eu vou colocar no micro-ondas os dois ingredientes, na potência normal do micro-ondas, por um minuto. Gente, coloquei por um minuto, agora eu vou misturar o creme de leite com o chocolate. E vou colocar mais um minuto, mais um minuto. E aí virou tipo uma ganache de chocolate branco. Vou deixar esfriar, que está quente. Pode colocar com papel filme na geladeira. E para ir mais rápido, pode colocar pelo menos por uma meia hora no congelador. Já lavei os morangos, sequei. E agora nós vamos cortar para depois poder montar. Essa receita vai suspiro também, para a gente poder finalizar. Suspiros e amassar dentro desse saquinho, para poder colocar no meio do merengue. E em cima a gente coloca inteiro, aí amassa assim. Não precisa virar uma farinha, mas tem que dar uma quebrada nele, né? Fácil, né? Não só ser pão amassadinho. Se tiver alguns pedaços grandes, é só... Dar uma apertada que ele queda. E esse ainda é um pouco grande. Fácil, é facinho. Já está pronto, frio, né? Deixei 20 minutos no freezer. Se quiser... Está até soando já o filme clássico. Agora dá mais uma misturadinha, olha. Ó, ficou consistente já, tá vendo? Vamos montar o doce. Então, vou fazer uma camada de morango. A quantidade de morangos e suspiro eu vou colocar aqui, mas é aí o quanto necessário, dependendo da quantidade que vocês fizeram. Pode fazer no copinho também, numa tacinha. Eu vou fazer numa taça depois, para comer junto com você. Agora a gente coloca uma camada de suspiro que a gente amassou. Pode até deixar maior, para ficar mais gostoso. Terminei. Eu vou colocar uns suspiros aqui inteiro, para a gente poder tirar uma foto, antes de experimentar, mas é opcional. Estou colocando só para a gente tirar uma foto e para a gente poder experimentar juntos. Dei uma fatiada no morango e coloquei ali no meio. Gente, agora eu fiz uma tacinha e vamos experimentar. Junto com o morango, né? De preferência. Ó. Hum, que delicioso. Gente, então essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostou, não esquece de dar um gostei para mim. Se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos novos. Bom apetite. Obrigado por assistir. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.